Oitava edição do festival Corro de Rodas e Violina Afoxé Babau Richalá Fufum Afoxé em urubá quer dizer a fala que faz Afoxé é o brinquedo de terreiro, é o candomblé na rua Afoxé denuncia o racismo em suas diversas faces Afoxé Babau Richalá Fufum é o Afoxé de pai Oxalá, o pai de todos os orixás O orixá do pano branco, do Alá sagrado É pérola da casa, é filho do Ileaxé Oxumcare Afoxé formado pela juventude negra e terreiro de Pernambuco E com vocês o Afoxé Babau Richalá Fufum Axé E com vocês? Se inscreva no canal das CartTurnériens E aí 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 Exu é comunicação, Exu é tudo o que tem no mundo. Laroi, Exu. Laroi. Simbora, Foché. Oxalá, cuida do meu Afoxé. O F1 é cor de ideia, seu cajadópa chorô. Fogum abre meu caminho com a presença de Xangu. Caô! Oxalá, cuida do meu Afoxé. O F1 é cor de ideia, seu cajadópa chorô. Fogum abre meu caminho com a presença de Xangu. Caô! Nascemos cobertos de branco, protegidos pelo Alá. O meu candomblé na rua, eu vou cantar a orixalá. Alá! Eu sou negro, sou guerreiro, eu sou filho de Bababu. Alá! 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 Dopa chorou, fogo abri meu caminho Com a presença de Xangô Nós temos cobertos de branco Protegidos pelo Alá O meu cantão blé na rua Eu vou cantar orixalá Eu sou negro, sou guerreiro Eu sou filho de bababum-pum Alá, fuquiquinho, alá, baba-ore Nós temos cobertos de branco Protegidos pelo Alá O meu candomblé na rua, eu vou cantar A hora está lá, que sou negro, sou guerreiro Eu sou filho de Baba Fufu Alá, Fumquiquinho, alá, Baba Ore 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 Alá, fugi, guia o alá Baba Uri Alá, fugi, guia o alá Baba Uri Alá, fugi, guia o alá Axé Alá, fugi, guia o alá O rei e senhor da terra Que leva essa pandemia, essa praga pra bem longe O grande pai, curador Meu pai é o molu Que já abençoe e com seu azer, limpe o mundo, pai Levando essa pandemia, levando essa doença Pra onde tenha nem vida, nem longe Atoto 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 Velho curandeiro Traz essência de orixá Coberto de palha Carregando chachará Ajupeiro, ômulo Teu caminho traz óia Opanija é ouro Atoto, ômulo, babá 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 Vejilé pipocã Tua força O sol e a terra Ómulo, ômulo, babá Ómulo, babá Ómulo, babá Aê 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 As pipocas, elas são as flores de Omolu Que limpa o nosso corpo e nossa alma De toda doença, de toda praga, de tudo que é ruim E de lê pipoca, sua força, o sol e a terra Obelijanã, Olubajé, Afroquilimpa, Aê, Sabatá Família e Dinã, Jagunha junto Babá, Aê, Axé, Bodum, Adotô, Obalu, Aê Jagunha junto, Babá, Aê, Axé, Bodum, Adotô, Obalu, Aê Aê, Axé, Bodum, Adotô, Obalu, Aê Aê, Axé, Bodum, Olubajé, Axé, Bodum Aê, Axé, Bodum, Adota, Obalu, Aê, Axé, Bodum, Bora Lubazé um bora aí o ae 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 ô ato ae ae asto AXÉ É uma sociedade com mais tolerância, com mais empatia, com mais respeito. Oxum é água. Todos nós estamos feitos de água. Todos nós estamos feitos da mesma matéria. E a gente pede que Oxum, que também amor, toque no coração de todo mundo. Que a gente trate o outro como um irmão. Independente de cor, de orientação sexual, de condição de gênero, de religião. Oxum é pluralidade. Oxum é carinho, Oxum é cuidado. Oxum é aquela que amamenta. Oriêêu! Oriêêu! Vença a mão em verde, Oxum. AXÉ! Aiêê, hominibum, no rio que me banhou. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Aiêê, hominibum, no rio que me banhou. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Aiêê, hominibum, no rio que me banhou. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Aiêê, hominibum, no rio que me banhou. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Minha mãe é Oxum, é o ouro a beleza. A menina, a princesa dos olhos de ouro milá. Oxum, partilha comigo, todo esse amor. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Aiêê, hominibum, no rio que me banhou. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Aiêê, hominibum, no rio que me banhou. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Minha mãe é Oxum, é o ouro a beleza. A menina, a princesa dos olhos de ouro milá. Oxum, partilha comigo, todo esse amor. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Aiêê, hominibum, no rio que me banhou. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Aiêê, hominibum, no rio que me banhou. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Aiêê, hominibum, no rio que me banhou. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Aiêê, hominibum, no rio que me banhou. Oxum quem cuida de mim, origejá e a homin. Iêê, bonda, cuida de mim, origejá e a homin. Izagura, cuida de mim, origejá e a homin. Iêê, care, cuida de mim, origejá e a homin. Iêê, ó, para, cuida de mim, origejá e a homin. Iêê, ó, para, cuida de mim, origejá e a homin. Iêê, care, cuida de mim, origejá e a homin. Iêê, care, cuida de mim, origejá e a homin. Iêê, care, cuida de mim, origejá e a homin. E a um mim, o chunilá, e a baúlegué, a xê e xixá E a um mim, o chunilá, e a baúlegué, a xê e xixá Ara um bubu, ara um ara, ara um ayó, ara um ditê Ara um bubu, ara um ditê, ara au, a xê Ará-bô-cum-ouro-odô, é heróiá Ará-bô-cum-ouro-odô, é heróiá Ará-bô-cum-ouro-odô, é heróiá Ará-bô-cum-ouro-odô, é heróiá Ará-bô-cum-ouro-odô-ibê, Ará-bô-ó-ibê, Ará-bô-i-á-u Baribami, Eru O, Do, I, B, Eru Zé, Hava, I, A, U Comimboréuá, Comimboréuá Oh, loco, loco, miroco, Oxumadé, Ró Damiuadé, Oh, iroco, niluco, yabalauré Damiuadé, Oh, iroco, niluco, yabalauré Iê, 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 Sorodú Iê, 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 Sorodú Eua, leuá, Soroma, Fé, Fé, me sorodú Axé Oxum e Aymanjá são as grandes mães Útero do mundo A gente pede ao Xum, pede a Iemanjá Que nos abençoe Que nos torne uma sociedade mais plural Menos homofóbica, menos racista O festival está homenageando as mulheres negras E a personificação de mulher negra forte São as orixás, são as iabás É Oxum, é Iansã, é Iemanjá A gente pede a bênção Meu Motumbá, Oxum, é Iemanjá, é Iansã E todas as iabás Rainha do mar A gente pede ao Xum, na figura de mão Mãe que gerou Cabatocum, Botocum Iemanjá, rainha do mar A gente pede ao Xum, na figura de mãe Mãe que gerou Cabatocum, Botocum Iemanjá, Iemanjá, Iorim, Iamacemalê, Ia Ogunté, Ia Sabá Oh! Iemanjá, Iemanjá, Imanjá, Iamacemalê, Iramjá, Iamacemalê, Iamacemalê, I.p. Igimamba, é, irmão de acesso, Igimamba, é, o Igimamba, é, o Igimamba, é, irmão de acesso, Igimamba, é, o Rainha do mar O axé de olocum Na figura de mãe, mãe que gerou Cabazocum, Odogum Iemanjá, Iaorim, Iaacemalê Iaocundé, Iaacabá Iguimamba, Iaacemalê Iemanjá, Iaacemalê Iguimamba, Iaacemalê Iguimamba, Iaacemalê Iguimamba, Iaacemalê Iemanjá, Iaacemalê Iguimamba, Iaacemalê Iguimamba, Iaacemalê Iguimamba, Iaacemalê E é manjaçaba E é manjaúsi E é manjaúsi E é manjaúsi Ocarilei laribobim é láxire Ocarilei laribobim é manjaê Aguia, aguiê Ocarilei laribobim é manjaê Axé, epa, rei As mulheres negras são quem mais sofre com a violência, obstetra É quem mais sofre com o feminicídio e a personificação de guerra e de força da mulher negra é Iansã E a gente pede que a Iansã é quem defenda nossas mães, nossas mulheres, nossas filhas, nossas irmãs, nossas tias A mulher preta é a luz do mundo E é Iansã essa mulher preta que tá de frente Defender o povo de terreiro, defender o povo preto, defender notas de alorijais Epa, rei Os terreiros de candomblé são queimados, são perseguidos, aprendejados E é Iansã quem a gente pede pra nos defender Chega de tolerância religiosa Abaixa o machismo, exoginia Epa, rei 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 Bela nipa encantada, brava e feroz guerreira Olha, me abençoou A filha da morte não morre, feiticeiro e guibalé Feito e tempestade Bela nipa encantada, brava e feroz guerreira Olha, me abençoou A filha da morte não morre, feiticeiro e guibalé Feito e tempestade se formou No raio que corta o céu, que reflete o seu poder E a campo pulalé Ergue a tua espada e defende o meu assé Epa, reói, avalé No raio que corta o céu, que reflete o seu poder E a campo pulalé Ergue a tua espada e defende o meu assé Epa, reói, avalé No raio que corta o céu, que reflete o seu poder E a campo pulalé Ergue a tua espada e defende o meu assé Epa, reói, avalé O miri, chocotopopu Ema, tia lava, tia ma bó Ema, tia lava, eê Ema, tia lava, eê Ema, tia lava, tia ma bó Ema, tia lava, eê Ema, tia lava, tia ma bó Ema, tia lava, eê O miri, chocotopopu Ema, tia lava, tia ma bó Ema, tia lava, eê Ema, tia lava, eê Ema, tia ma bó Ema, tia lava, eê 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 A juventude negra Juventude de terreiro É a juventude desse afoxé Do afoxé e babá orixalá fufu É a juventude que resiste Que sobrevive E tá aqui Contrariando as estatísticas Desse estado, um estado de genocida Onde o alvo É o povo preto Onde quando você nasce Dentro da favela, você já tem o alvo Nas costas A senzala é aqui Falsa liberdade Vielas, becos e favelas Ponto negro Da cidade Meu tambor não se calou Sustentou o meu axé Meu candomblé A fé A fé revistiu O apartheid no Brasil Genocídio Desde a colonização E o racismo Herança da escravidão Zumbi Mandela Zumbi Mandela Dandara Dandara Plantou a semente E a luta não para Mais um preto tombou E o estado calou E o tiro eco E o tiro eco Entrando pras estatísticas Mais uma mãe preta chorou Mais um preto tombou E o estado calou E o tiro eco E o tiro eco Entrando pras estatísticas Mais uma mãe preta chorou Mamá, vamos dividir essa comigo A senzala é aqui Vossa liberdade Vielas, becos e favelas Campo negro da cidade Meu tambor não se calou Sustentou o meu axé Meu candomblé A fé resistiu O apartheid no Brasil Genocídio Desde a colonização E o racismo Herdado da escravidão Zumbi Mandela Dandara 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 Plantou a semente E a luta E a luta não para Mais um preto tombou E o estado calou E o tiro ecoou E o tiro ecoou Entrando pras estatísticas Mais uma mãe preta chorou Mais um preto tombou Mais um preto tombou E o estado calou E o tiro ecoou E ele nem se formou Entrando pras estatísticas Mais uma mãe preta chorou Mais um preto tombou E o estado calou E o tiro ecoou E o tiro ecoou Entrando pras estatísticas Mais uma mãe preta chorou Mais um preto tomou E o Cristo no calor E o tiro é fulgor Entrando pras estatísticas Mais uma mãe preta chorou Entrando pras estatísticas Mais uma mãe preta chorou Entrando pras estatísticas Mais uma mãe preta chorou E a gente tá aqui pra quebrar essas estatísticas A gente vai sobreviver Marielle Franco, presente Mestre Moa, presente Zumbi dos Palmares, Dandara Água Taluxa, Aquatune, presente Olorum, não tem cor nem preconceito Todos nós somos seus filhos Todos nós somos irmãos No saco da criação Veio negro, branco, índio Feitos com barro sagrado Pelas mãos de Oxalá Irmão, não me discrimina A cor menos importa Veja o brilho dos olhos Grande Jesus Oxalá Não há diferença Diga meu irmão Irmão, não me discrimina A cor menos importa Veja o brilho dos olhos Grande Jesus Oxalá Grande Jesus Oxalá Não há diferença Irmão, não me discrimina A cor menos importa Veja o brilho dos olhos Grande Jesus Oxalá Não há diferença Diga meu irmão Irmão, não me discrimina A cor menos importa Veja o brilho dos olhos Grande Jesus Oxalá Não há diferença Coloro Não tem cor nem preconceito Todos nós somos seus filhos Todos nós somos irmãos No saco da criação Veio negro, branco, índio Feitos com barro sagrado Pelas mãos Pelas mãos de Oxalá Irmão, não me discrimina A cor menos importa Veja o brilho dos olhos Grande Jesus Oxalá Não há diferença Diga meu irmão Irmão, não me discrimina A cor menos importa Veja o brilho dos olhos Grande Jesus Oxalá Não há diferença Não há diferença Tocando meus tambores Cantando pros orixás Eu só peço o seu respeito O nosso Deus é o mesmo Oxalá é tanto preto E racismo não dá mais Beleza do meu ilê Eu mostro como é que é Cantando olor o pé Eu vou saudar meus ancestras Diga meu irmão Irmão, não me discrimina A cor menos importa Veja o brilho dos olhos Grande Jesus Oxalá Não há diferença 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 Mãe Bete do Xum. Mãe Bete do Xum. Mãe Bete do Xum. Colô fé, minha mãe. E a goa, os mais velhos, os mais novos, os iguais. Se a fosé, o afosé do Iliasê, o Xuncari. O terreiro da Umbigada, na qual eu sou a Ialorixá. Essa juventude aqui são nossos filhos, Oxaguiã, Ialutê, Maíra, Inaí, os meus filhos de cabaça, de barriga e todos os outros de axé daqui. Porque se tem um lugar que cuida das pessoas, são os terreiros de matriz africana. A sociedade brasileira tinha que aprender muito com os terreiros. O Estado brasileiro tinha que aprender muito com os terreiros. Porque lá é lugar de diversidade, de respeitar a diversidade. É o lugar de cuidar. É o Xum, é o Imanjá, é Nanã, é Obá, é Uá, as Iabás, todas elas. E cuida. A gente já mori pouco, a gente já mori pouco. A gente já mori pouco, a gente já mori pouco. Oro Mimá, Oro Mimá, Oro Mimá, Ió, Abadoa, Iê, Uá. Oro Mimá, Oro Mimá, Ió, Abadoa, Iê, Uá. Oro Mimá, Oro Mimá, Ió, Abadoa, Iê, Uá. Ela é mina, Ié, Uá, Abadoa, Iê, Uá, Abadoa, Iê, Uá. Chorudu 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 Música 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 A gente não precisa de ministros terrivelmente evangélicos, a gente precisa de representatividade que respeite o povo preto, que respeite a diversidade, que respeite os nossos terreiros. Música 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 Que a gente celebra esse festival A gente já homenageou várias ialorixás aqui, várias Mas são muitas Graças a Deus são muitas Então pra gente é uma honra enorme O Chaguinha, meu filho Se é o Chaguinha, meu filho Queria chamar você pra entregar A mãe Denise Botelho é um simbólico Mas mãe, isso é com tanto amor Quem faz é uma filha nossa Cassandra Kelly Ela tem um ateliê chamado Achante Ela produz isso, ela produz moda afro Rojás, pano da costa, tudo E é economia criativa dos terreiros Isso aqui é mãe Denise É uma mulher de Ogum, é uma mulher guerreira É um ialorixá É a representação, a personificação Da luta e da resistência das mulheres negras São essas mulheres Que estão nos morros, nos alagados, nas periferias Cuidando das suas comunidades Como liderança de terreiro Eu acho que a pessoa, né A mulher mais representativa nesse momento Que o país está precisando São mulheres como a senhora Negra, de luta, de resistência Ela é professora da universidade também Transita dos dois lados, mas é o de menos O mais importante É ser ialorixá Cuidar de um terreiro Cuidar de uma comunidade E através da ancestralidade Segurar 500 anos de resistência Achei a benção, mãe Denise E é importante a gente homenagear as pessoas em vida As mulheres pretas Nossas mães pretas em vida Porque é simbólico É representativo E a senhora É um motivo da nossa homenagem É um motivo de orgulho Mãe Bete também As ialorixás A gente quando é de terreiro Tem uma criação diferenciada Porque Do doutor Do faxineiro Seja quem for lá fora Dentro O que importa É a estrada Que viveu dentro do axé É aqueles princípios Que a gente aprendeu Com os nossos mais velhos Dentro do terreiro A ideia é outra A cultura é outra A educação O ensinamento é outro E eu só tenho que aprender com as senhoras Simbóra então Um bravão pra algum Em homenagem A mãe Denise Música Música Legenda por Sônia Ruberti O Gunhela da Meji Oximolé é aquele que vem na frente abrindo os caminhos, que possa abrir os caminhos do povo negro pernambucano, do povo negro nordestino, do povo negro brasileiro, que infelizmente nós vivemos as mazelas das pandemias, a da saúde e da política, e eu espero que nesse ano de 2022 nós possamos pelo menos reverter a pandemia política que esse país está submetido há quatro anos e transformar esse país no que ele merece ser, a grande potência da América Latina. Eu acredito nisso, nós temos capital humano para isso e os candomblés têm ensinado muita gente, porque nós somos uma religião do coletivo, nós somos contra a cultura. Enquanto as pessoas querem que sejamos individualistas, competitivos, nós construímos de mãos dadas. E por isso que nós estamos aqui hoje neste festival, porque sabemos a importância da cultura na formação do povo negro, de todo o povo brasileiro, e sabemos que nós sempre vamos combater as armas com amor. Mas não deixaremos de alçar as nossas espadas, porque nós também sabemos guerrear. Agradeço profundamente estar aqui com vocês, sou agradecida nesse dia, em especial por Oxum, que é a mãe que sempre me acolhe, que acalma o Oxum, então sou muito agradecida. E espero que todos nós aqui saibamos que o caminho da religiosidade é um caminho de crescimento espiritual. E isso significa que nós precisamos dar exemplo, porque os maus exemplos já estão cheios aí na sociedade. Obrigada. E mãe Denise, pode ficar com a gente também, que a gente já vai encerrando. Eu quero agradecer a LabPE, o governo do estado de Pernambuco, a Secute, ponto de cultura Coco de Opingada, na pessoa do Mãe Bete, Afonso Oliveira, oitavo festival Coco de Rodas Zumbiolinda. É muito importante a gente ter a valorização da cultura dos povos e comunidades tradicionais. A gente não vê na TV, não vê nas rádios um apoché tocando, e isso aqui é secular. Essa música, essa dança, esse povo tem sua língua, tem sua vestimenta, tem sua culinária. Nós somos um povo e a gente precisa de valorização. Márcio Rasta também vai receber em nome de Mãe Lúdia Emanjá, do terreiro Axé Talabi. Em nome da minha mãe, do meu ebé, né? Lê Axé Oxalá Talabi. Eu sou Márcio Rastamem, nome artístico, mas no terreiro eu sou conhecido como Babá Ogão Nilúdia Emanjá Algumté, Pai Márcio de Obalu Aê. E minha mãe não pode estar presente hoje, devido às correrias dela, mas a gente está aqui agradecendo em nome do Axé Talabi, em nome da minha Inha Lourixá, Mãe Lúdia Emanjá. E falar que é importante que nós, homens de terreiro, também tenhamos esse olhar sobre a referência da mulher, sobre os ensinamentos, sobre estar dentro de uma religião, que é de um processo matriarcal, que é onde as mulheres que decidem tudo, as mulheres que organizam tudo. Muito obrigado, Mãe Beto, ao Xaguian, ao Festival Zumbi. Tenho certeza que minha mãe está muito feliz por ela estar recebendo essa homenagem. E nós, os meninos aqui, que a gente ter esse olhar em relação às mulheres, sobretudo nossas iabás, nossas mais velhas, a gente tem que assumir esse poder de desconstrução. A gente vive num país onde mais mata a mulher, e essas pessoas que matam essas mulheres somos nós, os homens, nós que somos os agressores. Então, a gente tem que olhar para dentro de nós, observar tudo e não cometer esses mesmos erros, porque, como a Iá falou, a violência já está aí, os exemplos já estão aí, a gente tem que ser diferente. Então, é isso. Obrigado, Mãe Beto, obrigado, Axé. Obrigado, Márcio. A justiça para ser boa começa de casa, né? Maria Helena, você vai ver em casa quando esse vídeo estiver passando. Mojubá, minha querida, Mojubá. Mojubá, Mojubá, Mojubá. Eu respeito a sua luta, a sua resistência. Você é uma mulher como eu, cheia de filhos, de um terreiro cultural, que tem um brinquedo, né? Tem o Afoxé, herdeira, né? Saudosa da Uou, Mãe Amara, né? E é isso. É a luta e a resistência. O terreiro está indo para a Olinda agora. Elas estão... Ontem, Vera me disse que o pátio de São Pedro, né? Estão com uma casa que é uma casa coletiva, inclusive, chamando a cultura popular para participar. E essa é a simbologia. Vai nesse sentido do reconhecimento de todas as mulheres de Ansan, de todas as mulheres guerreiras, de todas as yabais. Axé, Maria Helena. Em homenagem à Mãe Maria Helena, eu vou cantar agora uma música do Ayalaxé, que é uma Afoxé, que eu e meus irmãos acompanhamos desde que somos bem novos. Temos grande admiração. Olha, ô mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada. Minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda. Me olha, me protege, mãe querida. Olha, ô mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada. Minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida, é tão linda. Me olha, me protege, mãe querida. Irulóia, coça e louro, irulóia, coça e louro, irulóia, coça e louro. Oxê! Axé! Ontem a gente assistiu aqui, gravou o show de Isaá e eu vi essa mulher maravilhosa e a gente ficou tudo ali tão encantada. Eu estava com as minhas filhas ali e a gente só ficou emocionada chorando assim, né? Porque é muito forte essa coisa da música, da arte, da cultura, da mulher negra, da mulher grombola, da mulher de terreiro. Gabi do Carmo, por favor, querida. Eu disse, eu tenho que homenagear essa mulher amanhã. Volta, o Ijechá! Lida! Olha só quem trouxe pra você! Nem sabe o orixá dela, olha o babado. É mãe da vinha? Chaguiã entregue aqui. Na realidade, esse festival a gente sempre homenageia as mulheres negras. No primeiro ano, em 2014, Léci Brandão, nossa grande matriarca do samba brasileiro, também do santo. Homenageamos várias mães, que eu não vou ser injusta aqui de falar, que eu vou esquecer o nome de algumas. Mas a gente também homenageia essas mulheres quilombolas, essas mulheres do samba, do axé, da música, a mulher preta. E você nos encantou ontem com a sua participação. E eu senti uma necessidade muito grande de trazer essa homenagem a você. só não sabe o orixá dela, viu, mãe Denise? Mas como é de Oxum, cabe em todo mundo, né? Ora aí, Oxum. Eu trouxe Oxum e ela é de Oxum, mulher. Tô. Ô, minha gente, eu tô assim... Eu sou de Oxum, né? Óbvio que eu já tô com vontade de chorar. Mas, não só por estar aqui nessa representação de cultura, que primeiro é uma foché, né? É pra gente que é de santo. O afoxé é o nosso terreiro na rua, então é uma das maiores honras. Segunda, vindo da mão da senhora. E foi onde eu aprendi, eu me descobri como mulher negra. Foi ali no beco da sua casa. E me disseram, olha, um coco... O coco de roda você tem que conhecer ali em Mãe Bete. E eu nem sabia pra onde eu tava indo. E saí dali encantada. Terceiro, por ser homenageada com a minha mãe, com a dona do meu ori. Esse é o melhor ponte. Quando eu pisei aqui pra gravar, eu fiz assim. Se a gente tá começando o ano ocupando espaços como esse, que é onde o povo preto quer estar. Em todos os lugares. Mas a gente quer estar em lugares de destaque, sim. Tá na hora do povo preto ser a voz. A mulher preta ser a voz dentro dos lugares que ela ocupa. Principalmente no samba, que é a bandeira que eu carrego. Que a gente tenha mais mulheres pretas como protagonistas. E não só como convidadas. É uma honra ver Isar como uma protagonista e ela abrir esse espaço pra mim. E eu espero que a gente possa ocupar esses espaços como Oxum. Oxum, ela não negocia. Ela ocupa. Eu aprendi isso com a Miá, Denise, também. Oxum não negocia, Oxum ocupa. E que assim seja daqui pra frente. Que a gente ocupe, que a gente resista. Que essas leis que fomentam nossos espaços. Que as mulheres quilombolas que foram apagadas sejam ocuposas de espaço. E que nós que somos vozes hoje na sociedade. Lembrei-me sempre disso quando a gente ocupar um espaço. A gente é de quem a gente veio. E a gente é o que a gente quer que seja. Espero que eu tenha representado também a nova geração que tá chegando por aí. E eu já lhe disse que eu vou lá, né? Tomar aquele axé. E perder mais uma sandália. Porque aí pro coco de bete voltar com sandália, você não curtiu esse coco. Obrigada, mãe. Eu vou pegar minha viola. Eu sou uma negra cantadora. A negra canta, deita e rola. É na senzala do senhor. Vou tocar fogo no engenho, meu pai. Eu vou. Aonde o negro apanhou. Irmãos, irmãos, assuma a sua raça, assuma a sua cor. Essa beleireza negra é o louro que criou. Livre o quilombas, fé, dançaram na dor. Todos unidos no seu pensamento, levando a origem desse carnaval. Desse bloco colossal pra denunciar o racismo. Contra o apartheid brasileiro. Três de maio não é dia de negro. 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 Quilomba, xé. Colopé, colopé, colopé. Quilomba, xé. Colopé, colopé, colopé. Quilomba, xé. Colopé, colopé, colopé. Quilombaxé, colopé, 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 olorú Ache E moriô E moriô E moriô E moriô E moriô Moriô E 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 moriô Já vem do axé, baba pufum, é o afoxé, que o xalá, já vem do axé, baba pufum, é o afoxé, que o xalá, já vem do axé, baba pufum. Pedir que o xalá, a gente está começando o ano novo, na sua finita misericórdia, estenda seu alá sobre nós. O alá de Oxalá é o pano branco que cobre toda a humanidade, não tem discriminação nem distinção com ninguém. Então que o nosso grandioso Baba Orixalá nos cubra, nos amençoe, nos dê axé, e estenda seu alá sobre todos, todas e todos nós. Muita luz, muito axé, muito obrigado. Oxé, então a gente vai agradecendo, vai se despedindo, LabPE, Governo do Estado de Pernambuco, Secute, Oitavo Festival, Coco de Roda Zumbi Olinda, não é pra qualquer um não. Eu sou porque nós somos. Música 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 Música